Este é o RCN Notícias desta segunda-feira, 25 de março, início inclusive de Semana Santa. Daqui a pouco nós iremos ter uma entrevista aqui com o pastor para falar o significado da Páscoa. Inclusive, durante a semana também, nós iremos fazer convite aí também para outros líderes religiosos para que possam vir aqui falar um pouco desse significado que é a Páscoa. 7 e 2, vamos para as ruas, direto das ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto. Que traz a informação do setor policial que, meu amigo, foi movimentado esse final de semana, hein Alfredo? Polícia Rodoviária Federal apreendeu um arsenal. Mulher transportada, junto com uma criança de 4 anos, verdadeiro arsenal de guerra, Alfredo. Conta pra gente que armamento era este. É, Israel, armamento que iria abastecer facções criminosas na capital carioca, no estado do Rio de Janeiro, aonde, na cidade de Bataguaçu, na rodovia 267, a Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas, que fiscaliza aquele trecho também, acabou parando um carro que tinha uma mulher e uma criança. Durante a checagem nos documentos, nada de listo foi encontrado. Mas, durante a checagem dos itens de segurança do carro, como triângulo, estepe, esses acessórios, os policiais rodoviários acabaram percebendo que uma proteção de plástico do porta-malas estava solto. E, ao soltar um pouco, os policiais acabaram olhando ali dentro algo enrolado em uma meia e fitas crepe. Ao puxar o produto, os policiais encontraram quatro carregadores de pistola. Achando estranho, os policiais, então, resolveram fazer uma revista no carro, aonde encontraram quatro fuzis e dez pistolas, além de mais carregadores para fuzis e pistolas. Perguntado sobre o armamento, a mulher disse que teria sido contratada para levar o carro, junto com o armamento do Paraguai, para a capital fluminense, lá no Rio de Janeiro, aonde ela seria entregue para facções criminosas. E lá ela receberia pelo frete contratado. A mulher recebeu voz de prisão, foi trazida para a Delegacia de Polícia Federal, aqui de Três Lagoas, aonde foi autuada em flagrante por tráfico de armas. E a criança de quatro anos, filha dessa mulher, foi entregue para o Conselho Tutelar, aonde entrou em contato com familiares dela do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, para que viesse até Três Lagoas para poder fazer aí os documentos, os documentos de praxe para poder se responsabilizar pela criança e retirar do abrigo a qual a criança foi levada até que esse familiar viesse a Três Lagoas. A mulher já está no Presídio de Segurança Média, aonde vai aguardar pela audiência de custódia e, é claro, vai acompanhar ao processo em regime fechado, a não ser que seja arbitrada a fiança, dificilmente nesse caso, aonde havia um grande arsenal de arma com essa mulher, armamento esse que seria entregue para a facção criminosa do Rio de Janeiro, que iria para guerrear entre eles e também para cometer outros tipos de crime, como assaltos, homicídios e também o enfronte à polícia militar daquele estado. Israel. Meu amigo Alfredo Neto, olha, vou pedir para o Totó colocar novamente as imagens para você que está nos acompanhando pela TVCHD ou pelas plataformas digitais. É claro que você que está nos ouvindo pela Cultura FM, vou tentar descrever aqui. rapaz, dá para fazer uma guerra, uma revolução com tudo isso de armamento, hein? É fuzil de tudo que é jeito, olha só, rapaz, e tudo novo, hein? São fuzis, são pistolas, carregadores, um armamento pesado, armamento pesado, dessas armas que você assiste em filme, então, dos exércitos, então, é este armamento que essa mulher, junto com uma criança de 4 anos, estava transportando dentro do carro. Aí fica a pergunta, né? Sabemos que a economia do Brasil não anda das melhores, sabemos que a taxa de desemprego também é muito grande, mas aí eu faço a pergunta para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo, será que compensa? colocar a sua vida e a vida do seu filho assim em cheque mate? Totó, será que compensa? Tirar o prazer, a sensação da liberdade, por uma quantia em dinheiro, ela nem falou quanto que ela receberia para levar esse armamento, mas é fato e é claro que ela não iria chegar. Gente, são 4 fuzis, 10 pistolas, tá? Tudo isso estava sendo transportado dentro de um carro que iria para o Rio de Janeiro, justamente para as facções criminosas. É, Alfredo Neto, o crime não compensa, meu amigo. Só ressalta para nós aí novamente, o Conselho Tutelar aqui de Três Lagos, que foi acionado para pegar essa criança, ou a família? Desculpa. O Conselho Tutelar, aonde ficou com a guarda dessa criança e o Conselho Tutelar entrou em contato com familiares dessa mulher para que os mesmos viessem até Três Lagos para poder fazer a retirada da criança de algum abrigo que ela possa estar internada. No caso, como a mulher estava ali em delito flagrante e também colocando a criança em situação de vulnerabilidade, a criança foi necessária e ser levada para a delegacia para que o Conselho Tutelar fosse informado, o Conselho esse que se fez presente na Delegacia de Polícia Federal e, posteriormente, conduziu a criança até um abrigo, abrigo esse aonde essa criança permaneceu ou permanece ainda, até que esses familiares possam vir até Três Lagos para poder fazer a retirada dessa criança. É claro, após comprovar na Justiça que podem, sim, ficar com a guarda, como sendo familiares de primeiro grau, pai ou avós ou tios, para que possa fazer aí o compromisso de permanecer responsável por essa criança, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta, trazendo mais notícias do setor policial. Tchau. Obrigado.